Andei falando muito Falei que não amava você Falei que não queria você Mas vejo que foi contradição Porque eu que chamei para ação Se você só queria o meu bem Só queria me ver bem E eu agi feito bobo de novo Eu poderia estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Se eu tivesse o poder Eu traria você de volta Pra pensar em mim E eu pudesse voar Eu ia te buscar agora Pra essa noite não vir Porque você só queria o meu bem Só queria me ver E eu agi feito bobo de novo Eu poderia estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Andei falando muito Só que agora me dava E eu agi feito bobo de novo Mas sei que estava certo Só que agora eu não sei Falei que não amava você Falei que não amava você Falei que não queria você Falei que não queria você Às vezes o que foi contradição Porque eu agi feito bobo de novo E você só queria o meu bem Só queria me ver bem E eu agi feito bobo de novo Eu poderia estar bem Só que eu agi feito bobo de novo Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Se eu tivesse o poder Eu traria você de volta Pra pertinho de mim Se eu pudesse voar Eu ia te buscar agora Pra passar do ver o fim Porque você só queria o meu bem Só queria me ver bem E eu agi feito bobo de novo Eu poderia estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Só fizeram vai Eu tô fazendo o meu bem Eu tô de coxão, ônibus, balança Que se abendam, não é seu Rodrigues Levei, vai Deixa eu não adorçando Confia aí para o mundo esse balanço Sem Maratec Vídeo, Marajão Pinto